Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço, olha eu de novo aqui no nosso canal com mais um vídeo do Alto do Centro Geodésico da América do Sul para todo o Brasil e o mundo. Gente, olha, tem uma onda de golpes aí na internet, querem tomar dinheiro de aposentados, de pensionistas e também do Auxílio Brasil. Falo sobre isso dentro de alguns segundos. Antes, eu convido você, que ainda não está inscrito em nosso canal, para se inscrever. Bem aqui embaixo tem uma palavra de vermelho, inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino. Clique no sino também, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal. Ah, e também não esqueça de compartilhar o vídeo. Pois é, gente, olha, atenção aposentados, atenção pensionistas, atenção você que recebe o Auxílio Brasil e atenção você que também recebe o benefício de prestação continuada. Olha, tem uma série de golpistas que estão encaminhando aí no seu WhatsApp, aí no seu celular, né, mensagem, dizendo para você atualizar aí o aplicativo Caixa Tem, para você também atualizar seus dados bancários, né, porque tem muitos que recebem aí o benefício na Caixa Econômica Federal, outros recebem no Banco do Brasil, outros recebem no Banco Bradesco, né. Então, eu não sei como que eles conseguem aí os dados, as informações, num determinado momento parece que é sério, parece que é verdade, porque eles sabem o nome, eles sabem aí todos os dados praticamente do assegurado, do INSS, né, ou mesmo aí do Auxílio Brasil, do benefício de prestação continuada, não sei de onde, nem como que eles conseguem essas informações. E aí, eles mandam um link pedindo para o aposentado, para o pensionista, aquele que recebe o Auxílio Brasil, para atualizar os dados. Quando você, na verdade, quando você está atualizando os dados ali, quando você está, ele pede, tem porém, tem um link lá que ele pede para você digitar a senha para você poder entrar no aplicativo. Então, quando você digita a senha, eles estão roubando os seus dados, incluindo a senha. É incrível. Tem o nosso programa de rádio, eu recebi aí, inclusive, o telefonema de uma senhora, me falando o que aconteceu com ela. Por pouco, ela não cai no golpe. Eles pediram para atualizar um aplicativo, né, aliás, para atualizar os dados dela, né, e ela começou a passar os dados. Só que depois, o sobrinho dela chegou e falou, falou para a tia, o que a senhora está fazendo? Ah, estou atualizando os dados, mandaram aqui no meu WhatsApp, que eu tenho que atualizar, senão eu já não vou receber mais aí o benefício já no próximo mês. Não, tia, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é vírus. Isso aqui é um golpe. Se a senhora pegar, está pedindo aqui para a senhora entrar, para acessar o aplicativo, a senhora tem que colocar uma senha, que é a senha da senhora. Se ela colocasse a senha ali, com certeza, ela seria mais uma das vítimas do golpe dessa quadrilha. Então, tem uma quadrilha especializada em aplicar golpes, ou seja, roubo de dados, com aplicativos falsos nas redes sociais. Bem, gente amiga, e assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje foi só um toque de alerta rapidinho, rapidinho para a nossa população. Toma muito cuidado com seus dados pessoais na internet. Nada de atualizar links que enviam para você, sem antes você ter uma confirmação para saber se aquilo é verdadeiro, ou se trata de um golpe, tá bom? Ah, e se você não está inscrito em nosso canal, bem aqui embaixo tem uma palavra de vermelho, inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino. Clique no sino também, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você vai receber um link dizendo que tem vídeo novo no canal. E outra coisa, dê aquele like legal para nós. Quando você dá um like, um gostei, por exemplo, você vai fazer com que mais pessoas assistam o vídeo. E não esqueça de compartilhar o vídeo. A todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.